Querido vice-presidente da República e presidente do nosso partido, nosso companheiro Michel Temer, nosso companheiro senador da República, Valdir Raup, nosso presidente do Congresso Nacional, senador Renan Calheiros, presidente da Câmara, deputado Henrique Alves, nossos líderes, líder da Câmara, Eduardo Cunha, líder do Senado, companheiro Eunício Oliveira, na pessoa de quem cumprimento a todos os PMDBistas aqui presentes, nossos ministros, Garibaldi Alves, Edson Lobão, Mendes Ribeiro, aos PMDBistas, minha cordial saudação em nome do Amazonas, que representam no Senado da República. Este PMDB que ajudou a mudar o Brasil para melhor nos últimos anos e que ajuda o Brasil a continuar mudando. O Brasil que vem enfrentando cada vez mais os seus desafios para se preparar para o futuro. um país que eu tenho certeza que haverá de crescer economicamente nos próximos anos, gerando mais emprego e mais justiça social. O PMDB que iniciou com o nosso querido presidente José Sarney a grande democratização verdadeira deste país e a transferência de renda para o povo mais sofrido. O PMDB que é ao lado do presidente Lula e ao lado da nossa presidenta Dilma estão fazendo com que milhões e milhões de brasileiros saiam da pobreza extrema e entrem numa migração econômica e social para uma vida melhor. Pois é este PMDB que está hoje aqui com a sua juventude, com as suas lideranças nacionais, com lideranças de norte a sul, dizendo que nós estamos firmes neste projeto, apontando e garantindo de que o Brasil continuará mudando e mudando para melhor. Portanto, PMDB, vamos à vitória, vamos para a frente, que o PMDB é o partido responsável pela grande transição democrática e pela melhoria da qualidade de vida do nosso povo. Muito obrigado, presidente.